Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era amar os olhos do Senhor, porém não como seu pai ou como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera, contudo aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizeram Israel pecar, e não se apartou deles, poderes assentar em nome de Jesus. Irmãos, minha voz já é forte mesmo, vou pregar sem microfone. O texto sagrado aqui, irmão, no capítulo 3, de 2º Reis, ele vai tratar de algo interessante. Quantos já ouviram falar na palavra eco aqui, diga a mim. Ninguém ouviu falar que é eco, irmãos? Eco quer dizer o quê? Você fala, oi, aí a voz, oi, 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 oi. Você fala, glória a Deus, glória a Deus, tudo isso. Mas se você xingar, o xingamento vai aparecer. Então, é o que acontece com reis como Jorão. Ele é basicamente uma repetição de seus pais. A tradução do nome Jorão, gente, quer dizer, Jeová exalta. É a mesma tradução do nome de Jeremias. Jeová exalta. Só que um paga o preço pela santidade, e o outro só segue o caminho dos pais. E é o problema nosso. Nós seguimos o caminho dos pais. Meus pais eram feiticeiros, eu tenho que ser feiticeiro. Minha mãe era, sei lá, era idólatra, era hindu, era muçulmana. E eu tenho que seguir esse caminho. Não. Você tem que entender que você é um universo em miniatura. Eu gosto da frase de Enéas, que ele dizia que cada ser humano é um universo em miniatura. As suas digitais, por exemplo, só você tem. O seu nome. Outros podem ter, mas não sendo você. Você pode ter o nome Simone, por exemplo. Outra lá é Simone, mas ela é loira, você é morena. Ela é pete de outro país, você é brasileira. Tudo tem uma diferença. Então, Jorão, ele não quis essa diferença. A Bíblia mostra que ele era filho de Acabe. Ele era filho também de Jezabel. E qual é o problema nisso tudo, pastor César? Primeiro, vamos falar um pouco sobre ele. Nomo rei de Israel. Ele é o fechar da quarta dinastia das nove que se levantaram em Samaria. Desde Jeroboão I até o rei Euséias. Nove dinastias, 209 anos e nenhum dia servindo a Deus. Entendeu? Esses dias eu preguei um... Os irmãos podem ver nas minhas mídias uma mensagem chamada... A diferença entre religião e espiritualidade. Vocês acham que tem diferença? Claro que tem. Uma coisa é você ser da Assembleia de Deus e outra coisa é você servir a Deus. Uma coisa é você vir para o culto para fazer média. Não, porque aqui eu sou um pregador, sou um evangelista. E o outro é a sua vida devocional na sua casa. Uma coisa... Hoje eu ouvi uma ilustração que deu tristeza, irmão. O marido de uma irmã que era pastora numa igreja. Você pensa bem. Seu marido. Aí ele esquece o celular ali. Aí toca o celular. Você fala... Seu burro. Por que você deixou esse celular ligado? Põe isso no modo avião, hein? Então em casa nós vamos se ver, hein? Aí todo mundo fala... Que homem burro, né? Marido da pastora dando esse vacilo. Todo mundo criticou aquele homem. E aquele homem saiu dali abatido e foi para o bar. Lá no bar bebendo. Ele deixou a cerveja dele cair sem querer e quebrou o copo. Em vez das pessoas criticarem ele e falarem... Você se cortou? Você se molhou? A dona do bar falou... Vou te dar mais uma dose, tá? Que você é uma pessoa muito boa. Então eu fiquei pensando que muitos crentes religiosos... Lançam mais pessoas no mundo do que o próprio diabo. Então há diferença entre religião e espiritualidade. Tem pessoas que estão roxo na Assembleia de Deus. Na igreja católica, na igreja adventista, na igreja presbiteriana. Eles têm... Culhão lá. Eles são muito conhecidos. São teólogos reverenciados. Chega o título de doutor e reverendo. E nem um dia sem vinda a Deus. Então o que acontece com o Jorão, gente? Então ele era um pouco diferente. Para vocês saberem a origem desse homem. Ele não era só filho do rei Acabe. Ele era também filho do rei Onri. E Onri era general em Samaria. Ele inaugurou a quarta das nove dinastias. Era um homem muito querido pelo povo. Acabe também muito querido pelo povo. Jezabel também muito querida pelo povo. Ela acrescentou mais quatrocentos profetas para ser sustentado pelo governo. Aja a Bolsa Família, né? Então o que acontece? Ele era irmão de Acasias. Agora é o seguinte, irmão. O que acontece no capítulo 3 aqui? É uma reintegração de posse. No tempo do rei Acasias, houve um enfraquecimento na dinastia de Acabe. O rei de Moab, que pagava um tributo pesado, descobriu que o rei Acasias não era guerreiro como Onri e como Acabe. E descobriu que Acabe foi para a guerra e só ele morreu. Eles pensaram assim, esse povo está azarado. Quer saber de uma coisa? Já que não tem figura militar lá e o rei que está lá está doente, eu não vou pagar o tributo. Então são crentes, irmão, que não tem representação no mundo espiritual. O diabo fala. E que adianta Joãozinho, que diz que é crente, estar naquela empresa? Ele é mais um mundano. Ele fala palavrão como todo mundo fala. Faz o que todo mundo faz. Adianta, ele está lá. O diabo não se pressiona se você é pentecostal, católico, adventista. Ele se pressiona se você servir a Deus. A igreja de Cristo não é uma denominação religiosa. Denominação religiosa são criações dos homens. A igreja de Cristo é um povo que serve a Deus. Tem pessoas que não estão em igreja nenhuma, atrás das grades, sofrendo humilhação e são mais crentes do que nós. Aleluia, glória a Deus. Então está aqui em Jorão, gente. Então, Jorão aqui, depois da morte de Acasias, ele agora vai recuperar aquilo que ele tinha perdido no tempo do irmão dele. Ele era contemporâneo de pessoas que você conhece. Por exemplo, a mãe dele, Jezabel. O rei Mesa, que era o rei de Moab. Eu tenho uma pregação sobre o rei Mesa. É só vocês procurarem lá entre os reis da Bíblia Sagrada. Que era um grande rei de Moab. Um dos reis mais famosos. Ele era contemporâneo, por exemplo, de Josafá. Inclusive, Josafá andou junto com ele. Ele era contemporâneo do grande, marcante, saudoso profeta Eliseu. Era contemporâneo do seu cunhado, Jerobo... 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 Que, G.U. que matou ele. Ele deixou Estela, era um memorial. Porque ele não tinha celular para gravar. Então, eles escreviam em pedras. Então, ele colocou lá... Eu matei Jerobo... Jerobo... Que era filho de um ri... E matei Acasias, da casa de Davi. Então, a arqueologia comprova a historicidade dele. Ele era um homem querido. As pessoas gostavam desse homem. Mas, o que ele era diante de Deus? Mais um eco do passado. Será que nós não somos mais um eco do passado? Meu pai era assassino, era ladrão, eu sou igual meu pai. Meu pai tinha muitas mulheres, eu sou igual meu pai. Está na hora de quebrar a maldição hereditária. Aleluia! Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez nu. Então, você quer saber se você é salvo? Você ainda é atraído pelas coisas do mundo? Por exemplo, eu gostava muito do forró, lambado, essas coisas. Se isso tocar, será que isso mexe comigo? Um dia eu parei para ouvir uma música secular. E eu ouvi ela todinha, e não mexeu comigo. Eu reprovei tudo aquilo. Eu falei, o que é isso? Uma vez eu estava assistindo o Jáspio, eu já sendo pastor. E eu botei lá embaixo coisas que as pessoas não gostaram. Vocês não perceberam que o Jáspio é um tipo de Jesus?